Só quem está feliz levanta a atenção Deus abençoe Meus irmãos, eu quero vos agradecer A grande oportunidade que meu Deus tem me dado E também temos convidado por estar aqui, né? Deus abençoe Obrigado pelo convite Em poder estar aqui mais uma vez Eu falei pra ela que eu já estive aqui Já umas duas, três vezes já, né? E esse, eu não sei, acho que é Deus, né? Porque só pode Só Deus vai nisso Prazer em estar aqui com o pastor Nesta congregação Toda a membresia eclesiástica A todos os demais pregadores Que Deus abençoe meus amigos Já tem bastante amigos aqui, né? Que Deus abençoe o cantor aqui Eita, canta que é uma sabiá Esse negócio aí dá pra dar uma deitadinha na barriga Assim, uma deitadinha, uma deitadinha Depois tu ajeita, tá? Meus irmãos, nós estamos na casa de Deus Eu estou ouvindo o Espírito de Deus falar assim, ó Santidade O Senhor tem santidade A coisa não vai, o barco não anda Mas quando tem santidade Sai da frente e venda a vál Sai da frente Vento, mar E o Senhor dá o barco E a coisa acontece Vamos adorar a Deus? Que isso me fala Solta aí, vamos adorar a Jesus Maravilha Maravilha, hoje eu vou cantar aqui Aleluia Jesus te ama Faltava tudo Só tinha um pouco de azeite E uma botija no canto da casa Faltava pão Quem olhava no fogão Quem olhava no fogão Não encontrava lenha Nem fogo nem braça Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Faltava amigos Apenas alguns inimigos Apenas alguns inimigos Certos cobradores Se aproximavam Outros assim falavam Queremos levar os seus filhos Pra serem estravos E ela chorava Viúva sem nada Viúva sem nada O povo assim falava Vaz Vaz Deus ouviu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse Do profeta seu Então se viu Uma viúva Em busca de ele ser Mas Diz o profeta Sim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Traga mais vacina Porque o azeite Vai multiplicar Até transponder Seu filho não serão estravos E você não vai perder mais um centavo Porque sua casa será um teclado Se tu és bem E o saco sem dor Na casa te falava Viúva que chorava Agora vai cantar Onde não tinha nada Onde vai ter mundo Aquele que cobrava Agora sem pagar O mundo não quer afirma Agora está quebrou O seu reino vazio Está tão jogando Quem te viu sofrer Agora está bem Deus já vem suando Agora Não precisa muita coisa Vai no lugar certo Você está Jesus está aqui Está feito Mas Deus só viu ela chorando Então se comoveu E fez com que ela se lembrasse Do profeta seu Então se viu uma viúva Em busca Que ele se lembrasse Vai E se o profeta sim Deus já falou pra mim Que vai te abençoar Que vai mudar a história A partir de agora Já que mais facilha Porque o azeite Vai multiplicar Até transportar Agora Agora Se os filhos não serão escravos E você não vai perder mais um centavo Porque sua casa será o devor Se fundar as bênçãos do Senhor A casa que faltava agora Vai o quê? Está de cantar irmão? Vamos agora Canta comigo E não tinha nada Onde vai? Aquele que A alma Agora A gente O fulgão Que era Agora Está aqui Não Você Não Está Não Gente Viu Sofrer Agora Está Vendo Deus Está Abençoando Agora 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 O Maravilha Esse amado aqui Falou pra minha semana Um negócio aqui Parece uma festa E é mesmo, né? Que coisa gostosa Estou sentindo Jesus aqui Bem perto de nós Tudo aqui, né? Não Meu É Tá Obrigado.